E a China, que também enfrenta a pior onda de calor já registrada, tem usado técnicas para fazer chover. O objetivo principal é aumentar o nível de um dos principais rios que abastece o país. Muitas províncias anunciaram o uso da técnica de semeadura de nuvens, que faz com que as nuvens existentes no céu aumentem o seu teor de umidade e provoquem chuva. Essa é uma técnica usada desde a década de 40 e a China tem o maior programa de produção do mundo. Apesar dos esforços para driblar a seca em um dos principais rios que abastece o país, o Ministério de Recursos Hídricos emitiu um alerta, dizendo que os baixos níveis das bacias do rio ainda seguem afetando negativamente o abastecimento de água potável para a população e também para as atividades agrícolas. A China tem enfrentado uma das piores ondas de calor já registrada. O país emitiu alerta vermelho de calor em pelo menos 138 cidades e condados. Diversas regiões têm registrado temperaturas acima dos 40 graus. Mais de 4 milhões de pessoas já foram afetadas pela seca, agravada pela crise climática dos últimos anos.